Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? O Brasil empatou 0x0 com o Vila Nova e o Xavante agora tenta sair dessa incômoda situação de rebaixamento. O time do técnico Claudio Tencati fez algumas mudanças para a partida desta terça-feira diante do Vila Nova. A gente vai falar a respeito disso aqui no canal. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você deixar o like aí, curtir, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo, espalhar aí para todo mundo, para dizer que o canal Rodrigo Oliveira Narrador está falando a respeito do futebol de pelotas. Vamos lá então pessoal, vamos trazer aí então as informações a respeito do Grêmio Esportivo Brasil. O Xavante acabou empatando 0x0 com o time do Vila Nova, jogando fora de casa, o Anéis Brasileiro Alvarenga, e o técnico Claudio Tencati apresentou uma nova formação, um 3-4-3. O time bastante ofensivo, apesar de ter os três zagueiros, mas um time bastante ofensivo, com apenas um volante, o Romulo, com jogadores com um meia, que era no caso o Gabriel Terra, com dois jogadores abertos pelos lados, o Gabriel Perini por um lado e o Kevin pelo outro, e com outros três atacantes, o Luiz Fernando, o Fabrício e também o jogador Ramon. O Fabrício ainda teve que sair ao longo do primeiro tempo, mas a estrutura defensiva foi montada. Talvez o técnico Claudio Tencati tenha achado o esquema para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Como o Brasil não teve período de teste, o Brasil não teve muito tempo para testar a equipe, então o time estava carente de algumas situações ao longo das partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, saber se o time poderia se acertar jogando com uma linha de três defensores, como é que o time no meio-campo iria se comportar, e o Brasil conseguiu, mesmo com um esquema diferente do time do Vila Nova, que estava jogando no 4-1-4-1, o Brasil conseguiu ter esse emparelhamento, a marcação acabou encaixando e o Brasil não teve tantos sustos defensivos. O Brasil começou tendo controle do jogo, depois acabou alternando esse controle com a equipe do Vila Nova, mas não foi nenhum controle absurdo do time do Vila Nova. O Brasil, mais uma vez, encarou um adversário que estava eslumbrando brigar lá na parte de cima da tabela de uma maneira interessante. O Brasil, mais uma vez, conseguiu ter, em alguns momentos, superioridade ao seu adversário. Mas o que está faltando? E aí, nós não vamos mais falar a respeito do jogo, nós vamos falar a respeito do que o técnico Claudio Tenkat pontuou, e ele tem muita razão no que ele pontuou na entrevista coletiva. O time cria? Cria. O time, ele não é dominado pelos adversários durante todo o tempo do jogo. Em algumas partidas ele até foi, mas em outros jogos não foi, fez jogos para ele, jogos de domínio do adversário, como, por exemplo, no jogo contra o Operário. O Brasil dominou praticamente quase que 65%, 70% do jogo. Mas o que faltou? Efetividade. Faltou matar o jogo. E, mais uma vez, o técnico falou isso na entrevista coletiva. Está faltando matar o jogo. Está faltando ser efetivo. Ele citou o número de atacantes e também fez uma correlação com o aproveitamento desses jogadores. E o aproveitamento para a quantidade de jogadores que o Brasil tem é baixo. Então, já está detectado o problema. Ele deixou nas entrelinhas. E aí, para quem está dentro do futebol e para quem acompanha o Brasil no dia a dia, sabe que essas palavras, esse jogo de palavras, ele acontece muito. Mas foi dada aí a dica para o presidente e para os diretores. O Brasil precisa de um atacante efetivo. O Júnior Viçosa até agora nem um gol. O Ramon teve a chance contra o Operário e não fez. Mas, em comparação ao Ramon e o Júnior Viçosa, o Ramon tem uma resposta. O Ramon conseguiu participar de gols. O Ramon conseguiu ser mais efetivo. Apesar do Fabrício ser o artilheiro, até agora o Fabrício é o único jogador que está se confirmando, está se solidificando no time do Grêmio Esportivo Brasil. De resto, os jogadores estão oscilando bastante a atuação. Desde o Covid, o Júnior Viçosa inexistiu. Aliás, o Júnior Viçosa até o momento inexistiu no Grêmio Esportivo Brasil. E olha que o Júnior Viçosa não ganha pouco. O Júnior Viçosa não ganha pouco. Aí tem que ver também. O Brasil fez o contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro com o Júnior Viçosa. Rescindir com o cara agora vai ser complicado. A não ser que arranje um outro clube que queira o Júnior Viçosa, empresta ele. Enfim. Mas hoje, o Grêmio Esportivo Brasil tem atacantes ineficientes. Tem atacantes que não aproveitam as oportunidades. O técnico Cláudio Tenkat deixou isso bem claro na entrevista coletiva. E ele tem muito ração. Bom, outro ponto. Ah, se o Brasil não trouxer pontos dessas duas viagens, desses dois jogos fora de casa, termina o ciclo do Cláudio Tenkat. Pode ser. Mas sai o Cláudio Tenkat, entra quem? Quem o Brasil vai buscar no mercado? Tenkat é um dos principais técnicos da Série B do Campeonato Brasileiro. Os outros técnicos que estão desempregados são técnicos que talvez o Brasil não tenha condições de pagar. Então, eu acho que hoje, demitir o Tenkat talvez não seja a melhor solução. Eu acho que tem que resolver os problemas internos. Resolvendo os problemas internos, o Brasil passa para outra parte. Que aí é tentar buscar reforços no mercado. E trazendo reforços para dar armas para o técnico conseguir trabalhar. É bom a gente salientar também, não é desculpa. Não tem nenhuma procuração também aqui para defender o técnico Cláudio Tenkat. Mas é bom a gente salientar também que tem uma série de fatores. Por exemplo, tem Covid. Covid, pelo menos o cara fica aí dois, três jogos fora. E em alguns casos, o cara que é sintomático, ele não tem nenhum prejuízo físico, nem técnico. Mas o cara que teve sintomas leves, como é o caso do Júnior Viçosa, ele vai demorar um pouquinho para voltar a jogar, para ter um pouquinho mais do jogo, da questão da respiração para aguentar mais. A gente vê que ele ainda está um pouco sem embocadura. Então, isso é extremamente importante também a gente pontuar. Então, eu acho que é o momento em que a direção no Brasil precisa aglutinar. Chega esse momento de divisão. Os dirigentes, os que são abenegados e os dirigentes profissionais, os dirigentes que recebem, eles precisam chegar no consenso. Não pode o dirigente remunerado querer mandar no clube mais do que aqueles que pagam o salário dele, aqueles que foram eleitos para gerir o clube. Não estou dizendo que o Fernando Leite seja o mau profissional, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele tem que, enfim, ter a consciência de qual é o lugar dele. Cada um no seu quadrado. Eu diria aquela série de música brasileira. Cada um no seu quadrado, cada um cuidando do seu. Ele tem pessoas em que ele tem que responder. Tem uma hierarquia. Tudo na vida tem uma hierarquia. Então, ele tem que responder à hierarquia. Bom, a gente lembra o ano passado do Felipe Gil. O Felipe Gil fez um baita trabalho e sem dinheiro. E sem dinheiro. Soube buscar os jogadores certos, nos clubes certos, no momento certo, e conseguiu fazer um time para lá de competitivo. Então, faltou isso também para o Fernando Leite. Talvez agora, vamos lá. Tem o Renatinho chegando aí. Já é um jogador de meio campo. Um jogador de criação, que é o que está faltando também para o Brasil. Mas a carência deixada clara pelo técnico Claudio Tencati está no comando de ataque, na camisa 9. O Brasil já mudou o esquema. Está jogando com dois jogadores centralizados. O Fabrício e também o Ramon. Mas, em alguns momentos, o Júnior Viçosa não tem essa companhia. O Tencati tem feito mudança de esquema tático. Talvez ele tenha treinado com o Júnior Viçosa isolado e com aproximação mais pelos flancos. Mas talvez ele precise também de uma companhia dentro da grande área. Enfim, vai ter agora esse jogo contra o Vitória. E eu acho que esse jogo contra o Vitória ele é um jogo decisivo para o Grêmio Esportivo Brasil. E para a sequência do técnico Claudio Tencati. O resultado contra o Vila Nova devido às circunstâncias ele pode ser considerado, sim, um bom resultado. Mas, claro, circunstâncias de jogo, o Brasil teve possibilidade de fazer gol, assim também como no Operário, dominou em alguns momentos da partida. Está faltando ser objetivo. Está faltando chegar lá na cara do gol e matar o jogo. Vamos ver agora. Vai ter o retorno para Pelotas. Não vai ter muito tempo para treinar. Vai ter a quinta para treinar. Vai ter a sexta-feira para treinar. Depois, o jogo no sábado, 11 da manhã, contra o Vitória no estádio Pinto Freitas. E aí, meu amigo, é jogo para pontuar. Não dá mais para o Brasil deixar, principalmente jogando dentro de casa, pontos no caminho na Série B, do Campeonato Brasileiro. Certo, galera? Deixa o like aí, comente, compartilhe, manda para todo mundo. Vamos fazer aí, vamos falar bastante sobre o futebol de Pelotas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.